O bicho tá zoeiro, velho Tá ficando rápido pra caralho Ganhamos Ganhamos, ganhamos, porra Puxa, tem até Que porra é essa, meu irmão? Pô, vai tomar no cu o cara mal e vem me matar de novo Que porra é essa aqui, velho? Capeta, eu tô foda, velho Tô difícil aqui Bora, amigo Bora, amigo, guarda essa cachorra Fudeu, virou uma lua E essa pau, eu pensei que a estrela me ajudava Nessa merda, vai tomar no cu Daqui a pouco aparece a Joelma cantando aqui Dizendo que a lua traiu ela, filha da puta Fudeu, amigo Caralho do céu, apesar Eu ganhei Rapaz, quase que eu morro, viado Rapaz, faltou pouco, porra Rapaz, eu sou foda Fala pra mim, fala pra mim Justo, tell me Tell me here, mano Agora quer calma, velho Tem que ser calmaria Se não for calmaria Vai dar treta Rapaz, eu não acredito, porra Vai tomar no cu Tem a porra de um bicho ainda, velho Caralho Um drama do caralho Pra chegar ali Aí tem um zangão Chegando, que nem um corno Eu acho que essa porra por aqui mesmo Vai tomar no cu